Galera, recado pra você que quer comer quase de graça Seguinte, baixa o aplicativo da Rappi Usa o cupom STARLING20 O meu cupom de desconto Você vai ter 20 reais de desconto na sua primeira compra E frete grátis Então é comida quase de graça Você pediu uma pizza de 30 reais Você não paga o frete e não paga 20 reais Então você vai pagar 10 reais numa pizza E ela vai chegar na sua casa, beleza? Então usa meu cupom aí e bora pra cima Então chegamos aqui na Daimon Motors Deixa eu ver se dá pra ver ali Deixa eu ver se dá pra ver O sol tá contra o nosso olho Meu Deus, eu não vou sobreviver Chegamos aqui na Daimon Motors Ih, mano, o showroom tá cabuloso Tá muito cabuloso Eu acho que dos carros aqui, ó Não sei se vai ter carro pra mim aqui não Mas vou começar a mostrar Vou começar a mostrar Olha aqui, ó Aí, ó, já começa aqui A porta daqueles, ó Entrou na loja Já tem aqui um R8 V10 V10 Carbono 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 E aqui também, ó Aqui embaixo aqui, ó Carbono também Mano, olha que carro lindo Branco Com os detalhes em carbono Interior todo preto Olha isso Que carro doido V10 Coisazão, monstro Aí do lado de cá Uma Panamera Panamera meio marrom Meio cinza Ela não é preta Não sei se no vídeo aí tá aparecendo Que ela é preta Mas ela não chega a ser preta Ela é tipo um marrom Não sei se vai dar pra entender E no vídeo qual cor que é Mas é tipo um marrom Com interior cinza, mano Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha o interior desse carro Que coisa sensacional Tá muito apertada ali Deixa eu ver se Se ela tá aberta E se eu consigo Vamos ver Aí, ó Olha isso Que coisa Maravilhosa Esse interior Esse carro aqui me interessa, viu Essa aqui me interessa Eu ainda vou ter uma Panamera Pode anotar isso aí Na sequência aqui, ó O carro Dos meus sonhos 370Z Nismo Esse aqui é Nismo Esse é Nismo Olha aí, ó Z Z Aqui Carbono Olha aí, ó Pega o folhozinho E aqui, ó Nismo Esse aqui é o top Esse é o top, ó O carro é maravilhoso Daimon Motors Mano, vamos ver se ele tá aberto Olha lá, ó Câmbiozinho manual Todo Nismo É câmbio manual, aí, ó Nismo Câmbio manual Carro é maravilhoso Eu sou apaixonado com esse carro Mais um Que eu ainda vou ter Então Esse aqui Eu vou ter Tá Eu vou ter um desse E eu vou ter uma Panamera Por que que eu quero ter uma Panamera? Não sei Mas eu gosto Então eu vou ter uma Panamera E eu vou ter um Nismo Do lado de cá C63 V8 Biturbo Olha, ó V8ão Biturbo Roda preta Com pinça vermelha Interior preta Olha o tamanho do teto Olha lá Até aqui, ó Tudo é teto, ó Vamos ver se tá aberto Tá aberto também Sempre que você for numa loja Pelo amor de Deus Toma cuidado com isso aqui, ó Quando você for abrir a porta Não abre igual um jumento, não Presta atenção nisso aqui Não é só na loja, não No shopping No supermercado Presta atenção no carro Do coleguinha aqui Pelo amor de Deus Cuida das coisas dos outros Que um dia você pode comprar Esse carro aqui E ele vai tá batido aqui Porque você bateu Porque você é burro Mas enfim Aí, ó AMG Luminoso na porta Aqui os controles Do banco Tal Encosto Assento Enfim Memória do banco Olha isso Olha esse carro Que Coisa linda E o tanto que isso deve andar Gente O tanto que isso deve andar Vai Interior Preto Muito top Vamos dar sequência aqui Olha aí Mustangão Conversível Isso aqui é tipo Miami Isso aqui é a cara do brasileiro Alugar em Miami Eu acho que se você é brasileiro Foi pra Miami E não alugou um desse aqui Conversível Você tá errado na vida Inclusive o Falcão Jogador de futsal Melhor do mundo Várias vezes Foi pra lá E alugou um desse aqui Um desse aqui Conversível Muito top E eu falei Eu quero ter um conversível Eu quero ter um conversível Então essa fila aqui Essa fila aqui Tá me interessando Os três aqui Tá me interessando Vermelhão Doido demais Tem interesse Chegou esses dias Ali Fusca Ainda tá com a plaquinha Que o dono colocou Ainda Vendo Fusca 67 Aí ó Todo Todo original Placa preta Sabe que eu comprei esse Fusca? Tá achando que eu vou andar de Fusca Vou andar de Fuscão Ó Tá trancado Porque tipo assim Os carros mais comuns Ficam abertos Qualquer um pode mexer Mas os carros mais Mais top Assim Aí fica trancado Porque Não dá pra ficar Todo mundo pôr na mão Né Olha lá O volantinho dele Que os volantinhos fininhos Deixa eu ver se eu consigo tirar ação Vai lá Que os volantinhos fininhos Ó Muito doido Mano Aí ó Fuscão aí Topzera Muito doido Muito doido E Aí tem Tem Mais Um tanto de coisa Evoco Eu quero ter uma Dizem que Que Eu não vou dar conta de manter Mas também falaram isso de todos os outros carros que eu tive Então Eu não me importo Eu quero ter um Evoco também Então daqui Tem muito carro que me interessa Não que eu consiga comprar hoje Mas Que me interessa Aí ó Um Jeep Jeep Esse Jeep aqui Eu não vou Ousar A falar E falar errado Pra vocês ficarem me zoando Então Esse Jeep aí Preto Esse é o Jeep mesmo Esse é Jeep Jeep De verdade Aí ó Jeepão monstruoso Eu não vou falar Não adianta ficar esperando eu falar o nome Porque eu não vou falar Aí Ó 1941 Cadê o foco? Valeu foco Tamo junto 1941 Esse é Jeepão Olha lá Tem as O teto aqui É de lata Já Ó Ó Aqui já é o teto Do carro Aí tem aqui Tipo a gaiola Santo Antônio Cada um chama de um jeito As caixinhas de som Tudo aqui em cima Luz Ar-condicionado Eu acho também Ali em cima Muito doido Muito doido Automático Muito doido A porta Igual de De Uno Portinho de Uno É top Quem tem porta Assim também É o G55 G63 Tem todas essas portas Assim de Uno Mas é isso aí Ó Muito carro top E lá vem O nosso bebezão Já vem dando tchau Isso Fezão Tô falando com a rapaziada Tô falando com a rapaziada Que eu estou vendendo Minha BMW V8 Porque Outras Outras Motivações Agora eu preciso De outros carros Não Não é só que eu não sossego Mas é porque eu tava explicando Provavelmente É porque não saiu o vídeo ainda Que eu explico Mas eu vou te explicar Eu preciso de um carro agora Pra poder rodar mais Porque eu vou voltar a gravar vídeo Eu tinha ficado mais quieto em casa Porque eu tava mexendo com outras coisas Agora eu vou rodar mais Eu preciso de um carro mais econômico Que dê pra eu usar mais Porque eu moro muito longe daqui Das outras lojas que tem os carros De onde eu gravo os vídeos Então eu preciso de um carro Que eu consiga rodar mais com ele Então eu vou precisar Abrir mão da BMW Eu falei É o melhor carro que eu já tive na minha vida O carro é sensacional Eu sou apaixonado com ela Não tô abrindo mão do carro Porque é ruim Porque deu problema Não É só porque Uma necessidade momentânea Mas o carro é o melhor carro Que eu já tinha na minha vida E aí eu tava mostrando De repente Um Mercedes Com motor menor e turbo É a A680 O BMW mesmo Eu falei que a A680 e o A3 São carros que me interessam de novo 320 de repente 320 eu não tive É legal Eu falei que eu quero ter uma Panamera Eu quero ter um Z Que você sabe que é meu sonho Então tá bom E eu já tinha falado com você Que eu queria um conversível Então aquela filhinha ali Que a filhinha toda me merece Vou levar os três pra casa então Mas agora falando sério Então o Pedrão tá falando aí Da A320i Que eu nunca tive E a A680 e o A3 Que me interessam bastante Não tem hoje na loja disponível Mas eu confio nesse meninão aqui Deixa comigo Missão dada e missão cumprida Em breve Meu carro novo Vai sair vídeo aqui no canal Beleza? Então vai acompanhando aí Tamo junto É nóis Valeu e tchau Eu fui Tchau